Música Participação das engenharias e de estudantes de nível técnico de todas as regiões do estado. Eles marcaram presença na segunda edição da Fenceintec, a feira de ciências e inovações tecnológicas do CREA Minas, e chamaram muita atenção pelo talento e criatividade dos produtos apresentados. Foram muitas horas de dedicação total, pesquisas e cálculos para chegarem a um protótipo, uma maquete, um programa de computador. Projetos que para os estudantes já representavam muito e agora ainda mais. O Aleph Carvalho fez da necessidade um estímulo para a pesquisa. Depois de ver o pai perder os movimentos por causa de um acidente, o aluno de engenharia biomédica desenvolveu este equipamento, que permite aos tetraplégicos e paraplégicos se locomoverem de pé e com segurança, é claro. Em pé, quando estiverem em pé, eles vão colocar um boné e nesse boné tem quatro sensores de inclinação. Ou seja, se a pessoa inclinar para frente, ele vai conseguir movimentar o equipamento para frente, para trás, ele vai conseguir para trás. Ou seja, vai dar independência para ele. Além da pessoa guiar o equipamento à distância, se o equipamento, por exemplo, está distante dele, através do controle remoto. A segunda edição da feira teve 137 projetos inscritos e 40 selecionados. Independente da premiação, para eles, poder apresentar os trabalhos num espaço com tanta visibilidade já foi uma vitória. A nossa equipe ficou muito feliz mesmo, porque essa oportunidade é chamada de única, essa que a gente considera a maior feira de inovação do Estado. Eu parabenizo todos os alunos, são trabalhos excelentes, de ótima qualidade, inovadores. Valeu muito a pena. Feiras como esta são uma vitrine para os estudantes e também uma ponte para os empresários conhecerem o que vem sendo produzido dentro dos muros das universidades e escolas técnicas. Hoje o Brasil vive um momento de importação de tecnologia e exportação de mentes brilhantes, por falta de políticas que aproximem as empresas das escolas. Só assim, os projetos sairiam mais do papel para ganhar o mercado. Os jovens expositores daqui acreditam nisso e são convincentes quando falam do próprio produto. Eu sei que eu vou enfrentar diversas barreiras aí, mas eu vou conseguir superar todas as minhas dificuldades. Eu quero ver ela no mercado ajudando diversas pessoas, que esse é o meu objetivo. A expectativa é em fevereiro, no máximo março de 2015, de ter o produto final fechado, embalado para entregar para o consumidor. Eu quero ver ela no mercado, mas eu vou conseguir superar todas as minhas dificuldades.